A Cabeça de Cavalo Vamos aqui em Estrenos E vamos dar uma olhada rápida Nas coisas que tem por aqui Olha lá Olhadinha rápida nos sistemas Procurar o sistema que a gente pode aterrissar Esse aqui pela imagem A gente pode aterrissar, mas Não ainda, isso aqui provavelmente a gente vai ver depois Então aqui é só realmente dar uma Exploradinha, ver o que a gente consegue Acho que é nesse planeta Desse sistema que a gente tem a A última base lá da Helena Blake Que a gente pegou a missão dela Então vamos para Noveria Então vamos também Perdão pessoal Dá uma exploradinha aqui nos Nos planetas adjacentes Aqui dá para conseguir escrituras da matriarca Então Vambora E aí Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Eu pretendo nesse episódio então dar uma olhada geral em tudo que a gente precisa fazer aqui nesse momento inicial, tanto em missões secundárias como também o que precisa para a gente poder avançar. Eu sou a Giana Porosini, assistant to Administrator Analeas. Eu sou a Giana Porosini. Eu sou a Giana Porosini. Você vai precisar perguntar o Administrator Analeas para a clarence para levar esse porto. Onde eu posso encontrar o Administrator? O seu ofício está no nível principal, na parte do topo da aldeia. Entendeu. Podemos entrar agora? Claro. Se você precisar de ajuda, você pode me perguntar no ofício do Administrator. Ela está aqui. Eu não acredito. Eu imagino que você quer falar comigo, Shepard. Sobre a minha mãe. Não, eu não. Eu confio em você, Iara. Você pode não ser militar, mas você é parte da minha equipe. Obrigado, Shepard. Isso significa um grande grande para mim. Beleza. Então, a minha Iara está por aqui. Não, pessoal. Essa parte aqui, então, basicamente, a gente tem que ganhar autorização para poder ir lá para o Pico 15, onde está a Benezia. E se tem várias formas de fazer isso, tá? Eu vou seguir o caminho aqui que eu, geralmente, eu gosto mais. Porque é um caminho também que você acaba fazendo quase tudo de secundário que tem aqui para fazer a Inoveria, tá? Sobrando bem pouquinha coisa, pelo menos nesse momento inicial. Então, já vamos falar com esse carinha aqui. Então, aqui eu posso recusar, mas aí a gente perde algumas coisas. Então, se eu pegar esse negócio, eu posso trazer aqui para o Opoldo. E aí eu posso fazer outras coisas, inclusive, eu posso dedurar o Opoldo. Isso vai me ganhar um pouco de confiança, que faz parte de um dos caminhos para ir para lá. Eu vou buscar lá o contrabando rapidinho, pessoal. E a gente já se fala. Bem, voltamos aqui. Eu vou falar com o Opoldo a respeito do contrabando. Então, se eu selecionar aqui, eu posso passar a perna no Opoldo. Eu seria estúpido de fazer isso, sem saber que eu não equiparei meus próprios inimigos. Vos palavras. O cliente é o Krogan chamado Inamorti. Esse é um bounte-hunter de alguma reputação e rápido de angústia. Agora, o outro tem o package? Estou ocupado. Vou pegar ele depois. Esse implora o Spectre por haste. Eu vou voltar depois, então. Esse é o seu retorno. Então, agora eu menti a respeito. A gente é Paragon, mas às vezes é bom ser um pouquinho Renegade também. Ganha algumas coisinhas a mais. Vamos falar com o Anuleias. Como eu posso te ajudar? Eu gostaria de falar com o Anuleias. Um momento, por favor. Sr. Anuleias. Sim, o que? O Comandante Shepard está pedindo para você ver, senhor. Ok, tudo bem. Come in. Você me excusa se eu não me levanto. Eu não tenho tempo de entretenir refugiados de aquela blight urbana chamada Earth. Eu estou aqui como um Spectre, não um humano. Tenha isso em mente. Acredita-me, isso é o primeiro em mente. Esse abraço é uma curteza. Eu vou apenas cooperar como requerido pelo Executivo. Os negócios vêm aqui para evitar o segundo guess-se da lei Galactica. Eu estou conduzindo uma investigação. É uma questão de segurança Galactica. Sim, não é tudo. Eu não vou permitir que você arrasse nossos clientes. Esse mundo é propriedade. Então, aqui eu posso te dar o Oopoldo, mas eu não quero. Vou dar só uma investigada rapidinho aqui. Você faz o negócio com o Seren? Um, Agent Seren, um dos seus espectros compatriotos? Ele é um grande investimento em Binary Helix Corporation, que é um do Ovaria's backers. Eu hei que um Asari matriarch é aqui. Venezia? Ela chegou um dia a pouco, acompanhado por um escorpião e um cargo. Ela está em Pique 15. Eu gostaria de ver ela, imediatamente. Eu estou com medo que você não. Pique 15 é um privado de uma cidade em escada. Onde está o Oopoldo? Onde está o Oopoldo? King, você deve estar capaz de encontrar ele no barco hotel. Eu não posso falar mais. Não com uma olhada do Sr. Anoleis. Falar com você depois. Muito bem. E aqui já tem algumas coisinhas que a gente pode fazer. O Laurie King, que eu preciso estar bem ali na frente. Mas, essa sari aqui, a Malena Callis, quer falar comigo. O homem homem no barco hotel? Ele é o vice-presidente do Binary Helix. O nome é Rafael Vargas. Eu preciso você falar com ele. Você sabe quem eu sou? Todo mundo aqui sabe quem você é, Dullstone. Isso te faz ideal para o meu trabalho. Você é uma quantidade conhecida. Ou assim, Vargas vai pensar. Ele vai assumir que você esteja aqui para investigar a sua empresa. Ele vai assumir que você esteja aqui. Isso vai depender de sua... Minha... Real intenções. Eu não sei nada sobre Binary Helix. O que eu vou falar com Vargas? Eu represento o Aramali City Council em Pescea. A cidade é conhecida para os biotos antempratos. O que é o seu interesse em Binary Helix? Eles trabalham genéticos. Muitos de B.H.'s trabalhos relacionados com biotos. Tem rumores de que a Noveria branch flam em Asari biotos. Powerful ones. Comandos, para ser específico. Nós queremos assessar qualquer risco de Asari copyrights. Você vai apresentar você como a buyer. Em nome de Spectres ou da Alliance. Discussar seus programas de melhoria militar. O seu objetivo real é distraxá-lo. Eu darei um dispositivo que vai se acelerar no seu network de wireless. Ele vai enviar uma variedade de vírus de monitoramento. Eles vão infiltrar Binary Helix quando ele se acelerar no seu internet. Interessante. Eu estou. Excelente. Aqui está o dispositivo de acelerar. Você vai saber o que está feito quando ele se acelerar. Eu tenho assustado o dossiê no Vargas. Se você gostaria, eu posso te abrivar sobre seus comportamentos de comportamento. Eu vou vê-lo agora. Eu espero ouvir de você em breve. Então o Paulo Vargas está ali. Aqui também a gente pode seguir o plano dela ou passar a perna nela. É o mundo corporativo, o mundo burocrático. Eu posso te ajudar? Sr. Vargas? Commander Shepard, Systems Alliance Military. Eu entendo que você trabalha para Binary Helix. É correto. Rafael Vargas, Sales. Onde você está interessado em nossos serviços? Na verdade, eu queria te avisar. Um agente do Aramali Consul me contratou me para abrir o seu network. Ela me deu este. Um aparelho de dispositivos. Eu aprecio o seu sucesso, Shepard. Agora que sabemos o que a gente tem, Our IT pessoas podem divertir com você. Nós vamos isolar os seus virusos e ensiná-los com os dados. Se me desculpe. Se eu quiser errar mais ainda com ela, eu posso mentir dizendo que está tudo certo. Algumas resultados? Tudo foi como planejado. Você deveria ver os resultados logo. Excelente. Eu vou transferir 500 créditos em sua conta. Só 500? Ok. Eu pensava que você queria dar mais. Desde que você não podia fazer isso mesmo, eu quero dizer. Eu disse 500 créditos? Eu disse 750. Bom dia, Spectre. Não. Além de sacanear, a gente tirou o dinheiro extra dela. Que tal o tal do Inamorda? O que você quer? Eu ouviu que Opal tem algo para você. Você acha que você conhece? Ele é um curio ou algo? Eu estava em meu caminho para a entrega. Hum. Sit, então. Eu vou pagar o Inamorda mais do que eu quero. Eu vou pagar você menos do que você quiser. Eu vou pagar você menos do que você quiser. Eu vou pagar você mesmo. Eu vou pagar você menos. Eu vou pagar 15 mil reais. Dele. Por favor, você está fazendo o negócio comigo. Ainda assim. Agora, vá longe. Os galera se perguntam sobre como pessoas que usam paquetes para casas. Ah, oi. Então eu desativei o centro de segurança de um escritório. Então eu dei uma forçadinha ali, não tem nada de muito especial, então eu vou falar aqui com o King. Boa noite. Siga lá, tenha uma bebida. O que eu posso fazer para você? Você é Lorik King? Eu ouvi que você poderia me ajudar. Você é o Spectre que chegou, não é? O que um antigo Zorian como eu pode te ajudar? Estou tentando encontrar um caminho para o garagem. Tem lugares para ir. Então, você precisa passar. Há fortuitos. Eu sou o manager do local Synthetic Insights Office. Para o momento, pelo menos. Mr. Analeas fechou minha oficina. Ele está investigando reportagens de minha corrupção. O administrador é um interessante. Ele se tornou bastante pobre, desde que ele tomou o controle direto de rentas. Eu senti a conexão lá. Sim. Eu acreditarei evidências de Analeas' actions. Os seus empregados estão rancando minha oficina para encontrar ela. Eu acho que seu objetivo está fora deste port. Mr. Analeas vai ser desinclinado para deixar você wander. Se você recuperar a evidência da minha oficina, eu vou te dar meu garage pass, e a suma de créditos. Você tem um plano? Eu tenho. Mas, existe uma outra... Oh, o que é essa expressão humana humana? Fly in the... Lotion? Violência contra Mr. Analeas' slugs pode ser necessário. Ele tem membros de Han-Shan's security team searching minha oficina. Ele está paying them under the table. Ms. Matsuo está unaware do seu emprego fora de trabalho. Eu vou focar em tentar encontrar sua evidência. Se eu sou feliz, eu não vou ter que encontrar ninguém. Excelente! Aqui está o meu passamento para nossos oficinas. Isso vai ativar o elevador. A evidência está no meu computador de oficina. Essa OSD contém uma clave de encripto para acessá-la. Slida-a no drive e ela vai executar. Oh, e tenta manter os sanguíneos da corpita, por favor? Então vamos lá no escritório. E aquele sistema de segurança é justamente o sistema do escritório do Queen. Então aqui a gente está chegando no escritório do Queen. É esse elevadorzinho aqui. Vamos lá no fim mais, Madreira. Ah, arma errada Então eu vou colocar isso pra cá Isso, então vambora Para a briga pra jogar um Frogger Ah, droga Agora vamos lá pro escritório Pegar a evidência Eu não acho que você deveria ser aqui, Shepard Você tem me at a disadvantage, miss Oh, agora você vai mostrar um respeito? Eu sou Sgt. Kairos Sterling Elanis Risk Control Services Analeis vai te dar de novo para o que você fez aqui Eu não vou Mas você sabe o que o que eu fiz para o Gia de Cior de Sena? Ser um Gia de Cior não vai te dar o direito Para te dar a lei de uma vez Você aceitou o dinheiro de mim Eu tenho uma missão para completar Eu fiz o que eu vou fazer Um... Ah, isso é o seguinte Ah, isso é o seguinte O que é isso? Como se a gente resolve as tritas aqui no escritório? Commander, há relatos de ruas do Sintetic Insights. Você saberia algo sobre isso? Provavelmente os anelianos de Anelias estão tirando o lugar separado. Simplesmente, hein? Isso é tudo bem. Eu posso trabalhar com isso. Conheça-me no hotel para uma bebida antes de falar com o Keane. Eu vou esperar. Então, a gente tem algumas opções. Falar direto com o Keane ou falar com a Parasini. Eu, se eu falar com o Keane, eu consigo o passe que eu quero. Mas eu vou falar com a Parasini. Permita-me de me reintroducer. Parasini, não tem ações internacionais. Por que um agente internacionais aqui? O exército sabe sobre a corrupção da Anelias. Eu estive em casa por seis meses. Eu quero que você convença o Keane de testificar antes da empresa. Com a sua evidência, esse planeta pode ir mais profissionalmente. Eu preciso do Keane de testificar para completar minha missão. Você ajudou a minha investigação. Eu vou oferecer o que você precisa. Um favor, por favor. Parece que nós ajudamos mais pessoas se fizemos como ela me perguntou. Olha, Shepard, eu não gosto disso também. Esses espectros jogam rápido e cortam com a lei. Isso é ruim para o negócio. Tudo bem. Eu vou falar com o Keane e ver se eu posso convencer ele. Obrigada. Você sabe onde eu trabalho. Vem falar comigo depois que você conhece que eu peguei a bola. Agora também temos outras opções. Podemos, simplesmente, dar a informação para o Keane. e ir para o Keane pegar a informação dele. Podemos ir lá para o Anoleias e dedurar para a Cine. Aí eles vão se estapear lá um pouco. Ou a gente pode convencer o Keane aqui a testemunhar, né? Depor contra o Anoleias, contra a corrupção. Então, vamos falar com o Keane. Sempre um prazer, Spector. Alguma notícia sobre esse assunto que eu pedi você para olhar. Eu terminou o trabalho. Mas um internal affairs investigador contactou me. Ela quer você testemunhar contra Anoleias. Agora que você tem minha propriedade, você quer dizer como eu uso ele. Eu não tenho interesse em um público público. Todo mundo no este station está chafing under Anoleias' extorsão. Você pode acabar com um herói. Minha trabalhadores relyam com a boa vontade do Executivo para trabalhar aqui. O que é que você está investigando Anoleias. Eles vão ficar mais angry com ele que você. Tudo bem. É claro que eu não posso dissuade você. Muito bem. Eu vou testemunhar. Não. Então, com isso a gente convenceu ele. Agora é só falar com a Paracine. E a gente está liberado. Então, estamos chegando aqui para falar com a Paracine. Então, aqui eu repetindo. Podemos ir. Vou dedurar a Paracine para Anoleias. Falando que ela é uma espiã. Vamos falar assim. Ou colaborar com ela. Spector. Você tem dado mais considerações para minha oferta? Detecido em persuasão, mas Keane tem decidido testificar. Ah, é um mundo de stress. Eu vou fazer o meu back. Eu vou ter o evidência para a safe transporte. Hum, eu não pensei que você ajudou, sendo um espector e tudo. Eu acho que alguns de vocês podem ser bem bem. Não isso ajudará? Você não parece muito feliz. Eu estou ecstatic, mas agora eu acho que um longo dia de trabalho está acabando. Quando você estava trabalhando com Keane, eu got você a garage pass. Be careful out there. Eu tenho um arresto para fazer. Eu gostei de mudar para fazer. Eu gostei de mudar de algo fácil de mover em. Eu hate skirts. Isso é um outrage. Eu vou ver que você nunca vai trabalhar em esse sector again. Sim, sim, eu vou fazer a move-on. E com isso então, a gente encerra os afazeres nesse primeiro momento aqui em Novéria. Então, vamos lá, é, pegar, partir, né, entrar na garagem e ir para encerrar até o episódio, beleza? Então, chegamos aqui na garagem, só falar com a manhãzinha aqui. Accesso para a garagem é restritivo. Eu tenho autorização, desculpe-me. Sim, isso é verdadeiro. Drive-se segredo, o weather é suposto de ser muito ruim no Lutz Valley. Aqui? Aqui? O que é? Não havia soluções de poder, não havia elementos de zero massas. Se os contêineres de Benézia Sama fossem fechados com essas coisas, há muitos mais fora. Nós lutamos com Gath antes, vamos cuidar deles para você. Eu aprecio isso. Minhas pessoas são boas, mas poucas de elas têm experiência de combate. Eu devo reportar ao Executivo, se a palavra sai sobre Gath, talvez um pânico de investidor. Esse negócio de usar o canhão, mas o Meiko está lá. Aqui a gente tem mais algumas coisinhas só para dar uma fuçada. Eu não me engano, tinha aqui um kit melhoria. Nós vamos pegar o Meiko. Não sei se esse aqui é o meu Meiko ou o Meiko que já estava aqui na garagem, mas enfim. E com isso, pessoal, esse episódio fica por aqui, beleza? Então essa foi a primeira parte aqui de Noveria. A gente resolveu os B.O. que tem que resolver aqui nessa primeira base, nesse primeiro Hub. Aí agora a gente vai seguir aqui com o Meiko até o pico 15, né? Onde a gente tem que resolver os B.O. lá com a Benézia, beleza? Exato. Então, se você gostou do episódio, pessoal, deixa aquele like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Agora é um bom momento. Faça comentário, compartilha o vídeo. Mas acima de tudo, espero que você tenha se divertido. Exato. E como sempre, obrigado por tudo. Suba qualquer coisa. O Money Games vai deixando vocês... Por aqui. Tchau, tchau, tchau.